E ae! Eu fiz faculdade de música e formei com especialização em regência. E hoje eu vim falar 5 coisas que provavelmente todo músico já deve ter ouvido. Roda a vinheta! Número 1! Oi Camila, você fez graduação em música, né? Você toca todos os instrumentos? Não. Não sei se existe alguém que toca todos os instrumentos do mundo, eu acho que não. Se você conhece, diz aí embaixo. Eu não aprendo todos os instrumentos, mesmo fazendo regência. Eu posso fazer um outro vídeo explicando como funciona uma graduação de música. Número 2! Tipo, beleza, você fez faculdade e tal, mas dá pra viver só de música? Isso dá dinheiro? Sim, é possível viver só de música. Eu dou aulas pra maternal, jardim 1, 2, pré, 1 a 5º ano. Eu me dou aula particular de piano. E eu conheço tanto músicos que sobrevivem dando aula, como músicos que sobrevivem performando, tocando, noite. Então, é possível. É bem difícil nesse país você ficar rico e você ficar famoso. São duas coisas que eu acho que a maioria dos músicos brasileiros não são. Então, se seu objetivo for uma dessas duas coisas, talvez fosse você procurar outra área, outro país. Isso, mas não é impossível. Número 3! É, peraí. Você não toca todos os instrumentos conhecidos pela humanidade? E mesmo assim você demorou 5 anos pra estudar música? Gente, eu já ouvi isso. Na verdade foi até pior, porque a pessoa falou, mas eu achei que pra estudar música, era só ter um violão e fazer uma canção. Foi bem difícil. Tive que usar todas as minhas skills de atriz para não me descontrolar e dizer com calma, sim, são 5 anos, o músico estuda muito, como qualquer outra faculdade. É que artista nunca para de estudar. Muitas vezes as pessoas quando entram numa rotina de trabalho, assim, acabam entrando num conforto e não tem mais que estudar pra fazer uma função que ela já sabe. Mas artista até sempre mudando o repertório, encontrando novas técnicas, novos desafios. Então a gente tem que estar sempre estudando. Número 4! Então, o tio avô do Clayton vai fazer uma cerimônia lá pra família toda e te dá a honra de tocar lá. O que você acha? Não vai ter dinheiro assim, mas o tio avô do Clayton faz uma puta de uma costela? Tem muita gente que tem a música como hobby. Isso não tá errado. Muita gente que é engenheiro e tá aprendendo instrumento, toca, tem uma banda. E essas pessoas não precisam desse dinheiro. Então, às vezes, chamam pessoas assim pra tocar em lugares e essas pessoas falam de graça. Mas como a gente vai sobreviver se a gente sempre tocar de graça? Claro, a gente sempre abre algumas exceções, pro seu melhor amigo de infância, sei lá. Mas, gente, amigo de amigo, lá não sei aonde, pra ir chegar lá e comer uma costela. Não, gente. O nosso trabalho de artista é um trabalho como qualquer outro. A gente tem que valorizar a arte nesse país. Imagina que o seu amigo é engenheiro civil. Você vai falar pra ele, projeta um prédio aí pra eu ver se você é engenheiro. Meu, essa é a pior de todas. Pessoal. Primeiro, eu não acho que eu canto bem. Eu tenho autoestima bem baixa em relação a mim na música. Pra eu conseguir performar, eu preciso me sentir preparada. E eu já passei por isso. Eu tava num evento da minha ONG. E aí, algum voluntário, eu não lembro quem era. Se você for essa pessoa, eu não gosto de você. Brincadeira. Por mais que eu não lembre quem era. A pessoa falou. Você sabe o que ela canta? E daí, tinha uns adolescentes na sala que ficaram. Canta alguma coisa aí. Ai. Não, gente. Ai. Ai, que eu tenho qualquer coisa. Não, você tem que cantar. Ai, não sei, gente. Não, acho que eu não vou cantar, não. Meu, eles insistiram muito. Vou, tá bom, vou cantar. Daí, o voluntário foi embora. Sozinha. Daí, eu cantei. Eu nem lembro. Morrendo de vergonha. E super constrangida. Gente, não façam isso, sabe? Eu não tô preparada. Tô andando na rua. Tô fazendo um bolo. Aí, você vê e fala. Canta aí pra eu ver. Que eu vi uns vídeos seus. Eu vi que você canta. Não. Muito obrigada. Se você gostou, dá um like. Se inscreve. Pá. Aquelas coisas que o youtuber fala assim. Até o próximo fim de semana. Tô gostando muito de gravar vídeos. Tá sendo um ótimo exercício. Beijo de acuíris e de unicórnios pra todo mundo. E tchau. E fala pra você. Oi. Assim como se eu for na padaria pedir um pão de graça. Provavelmente eles não vão me dar. E essas pessoas não precisam desse dinheiro. E o Carl ganha um monte de dinheiro no mercado capitalista. Ok.